André, todos os dias a gente sempre encerra a nossa participação aqui com estes números, mas hoje a gente vai encerrar um pouco diferente. A gente vai contar a história do Matheus, que é um jovem daqui de Franca, que sofreu um grave acidente em 2019 e ficou com sequelas. Agora, André, para ter uma vida normal novamente, Matheus precisa de uma prótese que custa 50 mil reais. A família não tem condições de pagar por isso, portanto eles estão fazendo algumas campanhas, algumas vaquinhas. A gente vai ver aí na reportagem como ajudar o Matheus. Vamos acompanhar. Aos 18 anos, o Matheus viu a vida dele mudar após um grave acidente. Ele estava em uma bicicleta seguindo para o tiro de guerra, quando bateu em um veículo que, de acordo com a família, não respeitou a sinalização. Isso aconteceu em outubro de 2019. Hoje, aos 20 anos, o dia a dia é bem diferente. Ele só fica em casa e precisa de cuidados. A vida da gente virou da vez. Eu trabalhava fora, fazendo bico, eu trabalhava num varejão, tive que pedir para sair, porque aí eu tinha que cuidar dele. E assim a gente está até hoje. O Matheus ficou 19 dias em coma. Ele teve que retirar parte do crânio para sobreviver. O jovem ficou com sequelas e com um afundamento na cabeça. Após, ele passou por uma cirurgia, onde colocou uma prótese. Mas o corpo dele rejeitou. A família precisa agora de uma nova prótese, que é feita em 3D. Mas o SUS não oferece. E eles não possuem condições de pagar pelo procedimento. Ele não recuperou os movimentos 100%, mas ele voltou a andar, graças a Deus. Só que, infelizmente, a prótese saiu do lugar. Foi um baque bem grande, porque eu não posso fazer mais o que eu fazia antes. Agora, o que eu faço é ficar preso dentro de casa, acordar, comer, fazer minha alimentação e dormir de novo. Porque antes eu trabalhava, fazia tiro de guerra, fazia meus estágios no hospital, porque eu estou formando em radiologia. Agora eu não posso fazer mais nada disso. Agora eu me limitei a ficar aqui em casa. Depois de sofrer o acidente, em 2019, a rotina do Matheus e da família dele mudou muito. Após tentativas de garantir a cirurgia, até mesmo pela justiça, eles decidiram recorrer à tecnologia, uma vaquinha online. A família precisa de 50 mil reais, mas até o momento arrecadou pouco mais de 17 mil. A gente pediu a ajuda do exército, não conseguiu, os processos estão parados. Então foi assim, como ele está numa situação que ele está sentindo muita dor, então foi por isso que a gente falou, a gente não sabe quanto tempo esse menino tem para esperar. A família corre contra o tempo. A vaquinha online será encerrada em fevereiro. Eles já realizaram campanhas, rifas e pizzas, e já possuem pouco mais de 30 mil reais, se somadas todas as ações. Tudo o que ele quer é voltar a vida ao normal. Quem quiser ajudar o Matheus, pode entrar em contato pelo 16991645672. A família possui uma conta poupança para doação. Você pode também doar através da vaquinha online, crânio do Matheus. Para a família, qualquer ajuda será muito bem-vinda. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube.